De 13 a 24 de janeiro, a rede pública de ensino dará início às matrículas do ensino infantil, fundamental e médio. Os pais ou responsáveis poderão matricular seus filhos na rede municipal. Nós estamos trabalhando para dar início às matrículas novas, que é realizada aqui na Secretaria de Educação, para o ano letivo de 2020, que nós vamos dar início a partir do dia 13 a 24 de janeiro, para que a gente possa realizar. Nós queremos também informar a comunidade que não necessita chegar aqui 4 horas da manhã para guardar a vaga, porque tem vaga para todo mundo. Nós temos muitas vagas para ser oferecida para a comunidade de Presidente Dutre e sem nenhum risco de faltar vaga nas nossas escolas. Desde o ano de 2019 que a Secretaria Municipal de Educação realiza as matrículas através de um sistema conhecido como Conviva. No caso das rematrículas, elas serão feitas de forma automática, sem a necessidade que os pais venham até a escola para realizar esse processo. O ano letivo de 2020 tem previsão de início para o dia 3 de fevereiro. Antes, a Secretaria promoverá a Semana Pedagógica. A previsão do início do ano letivo, a partir do dia 29 de janeiro, nós já vamos dar abertura à Semana Pedagógica, que é onde os professores vão se planejar e no dia 3 de fevereiro já é início de aula com alunos. Nossas escolas, para que a gente possa cumprir um calendário sem nenhum problema, dentro do ano letivo. E essa é uma da preocupação que o município de Zenduda tem. Tanto o secretário como o prefeito, ele preza muito por essa questão de cumprir o calendário. Cumpriu os 200 dias, cumpriu as 800 horas, nós não vamos ter problema porque nós estamos com um quadro de professor completo, suficiente para funcionar e iniciar no ano letivo e encerrar o ano letivo dentro da normalidade do que se pede à legislação brasileira.